Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, mesmo que nesta segunda-feira ainda se tenha falado muito de Olimpíada, nesta terça o País Real ressurge com mais intensidade e isto deverá crescer nos próximos dias. As revistas do fim de semana, além das competições e de cobertura extraordinária dos jogos, já desnudam o que estava além da lona. Algumas denúncias envolvendo o ministro do STF, Dias Toffoli, com a empreiteira OAS, de quem teria recebido ajuda para reformas em sua casa, provocou inclusive a suspensão da delação premiada de Léo Pinheiro pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Além do constrangimento natural, Toffoli reforça suspeitas de que sua indicação para o Supremo só foi possível graças aos serviços que poderia prestar ao PT, Lula, Dilma e Ética Terva, de quem havia sido advogado e posteriormente exerceu o cargo de advogado-geral da República, até ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, sob o patrocínio de seus padrinhos José Dirceu, Lula e Dilma. É assunto que merece sua atenção, prezado ouvinte. A partir de quinta-feira, recomeça a fase mais aguda do julgamento final do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. A primeira etapa do julgamento será o depoimento das testemunhas escolhidas pelos autores da denúncia, os juristas Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, e pela defesa de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardoso e a tropa de choque da petista no Senado. Ao todo, são oito testemunhas. A acusação escolheu duas e a defesa de Dilma esgotou o número máximo, que é o de seis. Não haverá novidade no que acusação e defesa vão dizer e argumentar. Creio até que isto não seria necessário, pois não acredito em virada de jogo. Nem mesmo com a já confirmada presença de Dilma no dia 29, a próxima terça-feira, quando fará sua própria defesa. Além de todas as hipóteses previstas para o tom que ela deverá adotar, não se descarta um, já descartado pela própria como improvável e inexistente, que é o da renúncia. Setores do PT pressionam para que ela use essa estratégia, evitando com isso uma derrota a caixa-pante, inclusive do partido nas próximas eleições, que é possível, porém não assumida por parlamentares com algum bom senso. Pelo menos, não assumem esta postura publicamente, mas os cálculos feitos por defensores do impeachment é de que mais de 60 senadores votem pelo afastamento definitivo da presidente. São necessários para isso um mínimo de 54 parlamentares. De maneiras que, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, começa na quinta-feira a fase mais aguda da maratona de Dilma. Mesmo que o processo tenha se arrastado como uma corrida de obstáculos, longa, penosa, para todos, pois o país também esteve praticamente paralisado, agora é quase 200 metros rasos. Para desalento dos dilmistas, nas raias estão verdadeiros bolts, dispostos a não colocar em risco seus recordes de velocidade e terminarem de vez com esta agonia. Direto de Brasília, José Voitchumas.